ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Número de crianças e adolescentes vítimas de maus tratos em Manaus aumenta em 2014. Moradores e empresários denunciam descarte de lixo em área verde no Distrito Industrial. Acusados de tráfico de drogas são presos com câmeras de segurança. Ministério da Saúde vai repassar ao Amazonas R$ 5,2 milhões para prevenir a dengue e a febre chikungunya. Shoppings da capital esperam Natal com vendas 20% maiores que as do ano passado e estendem horário de funcionamento. E aplicativo desenvolvido aqui em Manaus pode afastar aves de áreas próximas aos aeroportos e diminuir o risco de acidentes. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Aumentou o número de crianças e adolescentes vítimas de maus tratos aqui em Manaus este ano. Alguns casos terminaram em morte. Estas fotos são de um menino de 12 anos que morreu há dois dias vítima de maus tratos na Zona Leste de Manaus. Ele era especial e, segundo investigações, estava sem tomar banho havia mais de duas semanas. Ele ainda sofria abuso sexual. O Conselho Tutelar descobriu e o garoto foi levado ao hospital. Mas já era tarde. De acordo com a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, de janeiro a outubro deste ano foram registrados 425 casos de espancamento, negligência e maus tratos. Os números apontam que foram 62 a mais que em 2013. Na maioria dos casos, o agressor conhecia a vítima. Foi o que aconteceu com esta menina no mês passado. Ela tem 4 anos e vivia nesta casa no Nova Floresta, Zona Leste, com o pai e a madrasta. O caso foi denunciado pelo avô. A criança já havia sido violentada pelo padrasto. Em seguida, foi espancada e torturada pela madrasta. Depois de denúncia, ela foi resgatada e internada em estado de desnutrição, com traumatismo craniano, fraturas nas costelas e no braço, além de vários hematomas pelo corpo. A madrasta foi presa, acusada de ser uma das agressoras. E a menina agora aguarda em abrigo decisão da Justiça. Para este conselheiro tutelar, saber e não denunciar situações como essa também é crime. Se você é um parente, alguém chegado, você tem vínculo com aquela criança, você está sendo conivente a partir do momento que você aceita isso dentro da sua casa. E pode responder pelo mesmo crime? Pode. Se ficar configurado que você soube e não revelou, você pode ser indiciado. Neste conselho tutelar da Zona Leste, são registradas em média 25 denúncias por dia. Dessas, 5 têm relação com maus tratos, que nem sempre se caracteriza como agressão física. Muitas vezes você não bate, mas ameaça, mais incentiva, mais discute na frente. Isso é um tipo de violência que machuca muitas vezes mais do que aquela violência com a palmada, ou com a palmatória, ou com cinturão, ou até com fio elétrico, outra coisa assim. Isso aí machuca muito mais. Depois de identificado o crime, o caso é repassado à polícia, que investiga e toma as providências necessárias. É feito um trabalho através da nossa psicóloga, do nosso assistente social, para que nós façamos o encaminhamento à rede de proteção. Se essa criança não tiver condições de voltar a morar com seus pais, caso sejam eles as pessoas que a maltrataram, ela vai para uma instituição. E de lá a justiça determina com quem ela deverá ficar. Denúncias podem ser feitas pelo Disque 100. Não é preciso se identificar. E três pessoas foram presas acusadas de tráfico de drogas. Mas o que chamou a atenção da polícia foi a apreensão de câmeras de segurança usadas pelos criminosos. Os detalhes com a repórter Maritana Santos. Eles foram presos no bairro Riacho Doce, zona norte de Manaus. A quadrilha usava câmeras de segurança para monitorar a entrada da polícia na área. Uma denúncia informou aos policiais que em uma casa funcionava um laboratório de drogas e de que a movimentação no local era intensa. Lá foram presos Renan Mendes Gomes, de 25 anos, e a sua esposa Rita de Cássia, de 36. A droga estava dentro de uma caixa de sapato. Ao ser questionado sobre a droga, ele disse estar apenas guardando para um homem conhecido como Fredson, foragido da cadeia. E informou aos policiais onde ele morava. Na casa indicada, os policiais prenderam Cristiano Cabral de Souza, de 35 anos, que também é foragido da justiça. E lá foi encontrada também uma central de monitoramento com seis câmeras instaladas, dentro e fora da casa. Os acusados foram encaminhados até o 6º Distrito Integrado de Polícia. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Maritana. E uma pessoa foi encontrada morta na manhã de hoje no ramal da Cachoeira, região do Tarumã, zona oeste de Manaus. Segundo a polícia, o homem ainda não identificado estava com as mãos e os pés amarrados e com sinais de tortura. Além disso, ele tinha marcas de queimaduras nas pernas e ombros. A polícia investiga o caso. A Justiça Federal decidiu restringir a propaganda de bebidas e vinhos também no rádio e na televisão. Ao vivo, o repórter Amaral Augusto traz as informações para a gente. Boa tarde, Amaral. Olá, Marcela. Boa tarde para você e a todos que estão ligados no Jornal em Tempo. É isso mesmo. Esta restrição partiu de uma ação civil pública do Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul, mas vale para todo o Brasil. A Anvisa e a União têm 180 dias para notificar as empresas da mudança. A partir de então, das seis da manhã às nove da noite, não será mais permitido qualquer tipo de publicidade no rádio ou na TV que contenha bebidas com até 13 graus de teor alcoólico. O que isso significa? Que a tradicional cervejinha que o pessoal gosta de tomar e que vê frequentemente esse tipo de propaganda na TV não vai mais poder. Assim também como qualquer tipo de bebida à base de vodka, ice e derivados e também os coolers que são a base de vinho. Essas bebidas, a partir de então, passam a ser, a fazer parte dessa restrição e o Ministério Público Federal entendeu o seguinte, que essa restrição é necessária a partir do momento em que uma pesquisa apontou que esse tipo de bebida, nesses horários desse tipo de publicidade, acaba oferecendo também sugestões para crianças e adolescentes que são vítimas de alcoolismo. Além do rádio e da TV, a determinação para esse tipo de restrição também serve para a associação da imagem dessas bebidas a eventos esportivos e também a propagandas que tenham carros, veículos, motos, outros tipos de veículos em geral que sejam associados a esse tipo de bebida alcoólica. Marcela. Obrigada, Amaral. Depois do intervalo, o Ministério da Saúde autoriza a repasse de 5 milhões de reais para ações de prevenção à dengue e à febre chikungunya no Amazonas. E tem mais moradores e empresários que denunciam descarte de lixo em área verde no Distrito Industrial. A gente volta já.